Oi pessoal, quem acompanha aí o meu canal viu que segunda-feira eu postei um vídeo sobre o acidente de um irmão motociclista do Rio de Janeiro e eu não podia deixar de falar sobre esse assunto, pois ele participava, interagia muito no meu canal. Eu ia fazer esse vídeo no mesmo dia quando eu soube, mas eu fiquei muito abalada porque assim não tem como não ficar abalado. Quem viaja de moto, quem tem familiares, amigos que sempre estão de moto viajando e quando acontece isso a gente fica abalado. Eu não o conhecia, mas era como se fosse alguém da família, tanto por ser motociclista como também por ele interagir em todos os meus vídeos. Eu senti muito, muito mesmo o acidente de São Antônio porque assim, quem conheceu São Antônio pessoalmente ou pelo canal dele, com certeza sentiu e conheceu como ele tinha um coração bondoso. Ele sempre falava em Deus em seus vídeos, ele sempre quando comentava no meu canal, ele sempre falava, bom dia minha amiga, que Deus te abençoe. Sempre ele sempre falava com aquela intimidade, aquele respeito e que a gente notava que era de coração. Eu vou até postar umas mensagens que ele postava nos meus vídeos. Teve até uma que ele ofereceu a residência dele pra gente passar o Réveillon no Rio de Janeiro que ele até disse que tinha falado com a esposa dele. Eu fiquei até admirada, disse até o meu esposo, né, poxa, ele ofereceu uma casa a uma pessoa que ele só conhece pela internet. Mas o coração dele é enorme. E, desculpa, não tem como não me emocionar porque assim, eu vim acompanhando a viagem dele, que ele vinha do Rio de Janeiro até no Nordeste. E ele sempre, sempre, ele falava em segurança na estrada, prudência na estrada, se beber não dirija. E ele era uma pessoa muito responsável. Quando eu postei o vídeo pra que divulgasse, pra chegar até a família dele, eu ainda tava torcendo que não fosse nada grave. E de imediato já começou no meu canal os amigos dele e tudo dizendo que ele faleceu, ele faleceu. Teve um amigo dele que falou comigo, teve um amigo dele que falou comigo no pessoal e disse que foi um caminhão, que foi ultrapassar outro caminhão, desgovernou-se e pegou a moto de seu Antônio. O outro motociclista não foi atingido, graças a Deus, mas seu Antônio, infelizmente, na hora ele chegou a óbito. E eu fiquei imaginando, né, porque assim, os familiares dele, porque ele foi fazer um, realizar um sonho, porque querendo não pra um motociclista, como fazer uma viagem dessa, é um sonho. E pra família, saber de uma notícia dessa. Um acidente, foi, me repassaram que foi no sábado. Mas, os familiares só foram avisados na segunda-feira, dia 6 do 11. Eu fico imaginando a dor que essa família está sentindo. E esse vídeo que eu tô fazendo agora, que onde quer que você esteja, é, seu Antônio. Eu jamais vou esquecer cada palavra que o senhor colocava em cada vídeo meu. Como eu vou sentir falta saudade daquelas palavras que você sempre comentava nos meus vídeos. porque cada vez que a gente vai interagindo no canal, a gente cria uma amizade, cria uma afeição. e um vai compartilhando e divulgando o outro canal, né. E eu senti muito, muito mesmo. Ainda tô até a balada, mas o que eu desejo, e eu peço, e minhas orações e tudo, é que Deus conforte. Porque só Deus, que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos do seu Antônio. E eu tenho certeza, certeza, que Deus preparou um cantinho pra ele lindo, maravilhoso. E em todos os meus vídeos, seu Antônio, os vídeos que eu sempre coloco, um alto abraço. Um alto abraço, ele sempre estava o nome dele. Mas eu jamais vou deixar de, quando eu desejar, é, um alto abraço aos meus inscritos. Sempre vai ter o nome dele lá, pois em cada vídeo meu, ele interagia. E, cara, às vezes não era só uma mensagem, era duas, três mensagens. E, infelizmente, foi uma fatalidade que aconteceu com ele. E, é, a pessoa fica sem palavras, né. Porque eu acompanhei os vídeos dele, ele era uma pessoa muito alegre, com um coração enorme. Mas, é, os mistérios de Deus, né. A gente que viaja, a gente tem um sujeito a essas fatalidades. Mais uma vez, eu desejo que Deus abençoe a cada um dos familiares de São Antônio. E, que eu jamais vou esquecer de cada palavra, seu Antônio. Eu sei que você pode estar, porque ela está fazendo esse vídeo, se ele nem dá pra ver mais esse vídeo. Mas, eu tinha que fazer esse vídeo, pois ele interagia muito no meu canal. Ele sempre estava lá, pra dizer algo sobre o meu vídeo, pra dar os parabéns. Sempre ele colocava, mas um belo trabalho, minha amiga. E, eu tinha que falar, eu tinha que comentar, sobre a dor que eu senti, em saber, do acidente dele. Mas, são coisas que a gente não entende o porquê, né. Só que, que pena que não cheguei a conhecê-lo pessoalmente. Mas, já estava aqui, no cantinho dele, no meu coração, de carinho, de amizade, por ele.